Olá, príncipes e princesas do YouTube! Hoje a gente vai abrir o Kinder Ovo da Sereia. Na verdade é o Ovo de Páscoa da Sereia. Então vamos abrir? Vocês gostam de ovos da sereia para os Kinder? É só pôr em um like nos comentários na descrição do vídeo. Então vamos abrir. Vamos abrir aqui o Ovo de Páscoa. Hoje eu estou muito feliz por causa que eu fiz um monte de comprinhas. E deixe aqui na descrição do vídeo se você também gosta de fazer um monte de comprinhas. A gente fez um vídeo mostrando as nossas comprinhas. Então olha aqui no canal. Então vamos ver. Eu vou abrir aqui para mim. Eu não vou abrir aqui. Olha aqui, gente. Tcharam! Aqui é o nosso Ovo de Páscoa. Abre para mim, irmão. Vamos abrir. Abre. Abre. Eu só ajudo a da minha irmã, Bri. Abre. 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 Um beijão de amor, Giovanni e Gabrielli da Lazen. Eu amo vocês. Vamos lá. Ui. Aqui é a nossa surpresa. Aqui. Olha aqui. Hum. Toma delícia. Olha, gente. Que sereia linda. Olha que linda, gente. Vem a piscininha dela. Vem a cauda. Vem esse aqui. Esse acessório que eu não sei para que é. E vem a sereia. Ela é linda, gente. E eu mesmo. Caiu tudo, né? Irmã, você ganhou igual a minha. É. Gente, eu amei essa sereia. Eu vou comprar mais para mim conseguir toda a coleção. Irmã, olha. Ela mexe a cabecinha. Uhum. Gente, vem essa sereia. Tchau, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Vem esse. Eu não sei para que serve esse sessório. Tchauzinho, pessoal. Vem esse também. Vem. E vem a piscininha dela. Agora eu vou comer mais um pouquinho de chocolate. Gente, isso é uma cadeira da sereia aqui. É, eu acho que é uma cadeira mesmo. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui e clique um monte de gostei aqui para mim, tá? Agora eu vou ficar aqui comendo muito chocolate. Então, beijão. Tchau. Bye, bye. Um beijão de chocolate para vocês. É. Tchau. Tchau. Tchau.